A marca que tem farmácia popular já beneficiou mais de 10,9 milhões de brasileiros pobres O projeto comercializa a preços 90% mais baratos mais de 98 tipos de medicamentos Todos importantes para diabetes, hipertensão e asma Só que no Piauí, dos nove prédios de farmácia popular, só dois estão abertos para a população O segurança desta farmácia, do Diceu, confirmou que o ponto está fechado O projeto então migrou para 94 farmácias privadas do Piauí O convênio atinge 61 estabelecimentos na capital Mas o que poderia ser uma solução acabou virando problema Alguns medicamentos para asma, por exemplo, estão em falta E não é só O problema é que esse projeto não tem sido bom para os pequenos Que compram os medicamentos Mas que sofrem para receber o pagamento com mais de 30 dias de atraso É o que garante o gerente desta farmácia que não quis se identificar Eu não tenho me interessado muito por esse programa Não? Não, o governo demora para pagar Oi? É, por exemplo, o meio pagamento demorou quase 90 dias para receber o meio pagamento É ruim, né? Para vocês É, aí não dá, né? Por exemplo, eu compro dele aqui, que é de uma distribuidora É 30 dias sem eu pagar ele Vale muito pouco Muito pouco a pena Vender com prazo longo E receber tomando prejuízo A Secretaria Estadual de Saúde informou para a nossa produção Que as redes privadas tornam mais fácil o acesso da população ao projeto Sobre os problemas, a CESAP não quis se pronunciar Enquanto não há solução para a questão As pequenas farmácias reduzem a compra de medicamentos Sem lucro, muitas estão demitindo funcionários Vamos lá Obrigada A CIDADE NO BRASIL